Requerimento de urgência número 1814 de 24, requeremos com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 4372 de 16, que altera, acrescenta a dispositiva a lei 12.850 de 2 de agosto, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal. Para encaminhar o requerimento a favor, deputado Luciano Amaral. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu encaminho favorável o requerimento por entender que chegou a hora de enfrentarmos esse tema, de aprimorarmos a lei de colaboração premiada, de impedir que colaborações de réu presos sejam feitas de maneira sob pressão, sobre o caso de praticamente uma tortura. E também defendo que os terceiros imputados, os terceiros implicados naquele momento, tenham a condição de impugnar o acordo de colaboração e a decisão homologatória. Nesse sentido, presidente, eu encaminho, sim, ao requerimento. Para orientar contrário, encaminhar contrário ao requerimento, deputado Kim Kataguiri. Esse projeto de lei, senhor presidente, senhores deputados, esse projeto de lei que nós estamos analisando, ele restringe o instrumento que já foi restrito no pacote anticrime na legislatura passada, da delação premiada. E eu quero fazer um questionamento muito objetivo para quem pretende votar a favor desse projeto. Ele impede qualquer delação, qualquer colaboração premiada de um sujeito que esteja dentro da cadeia, cumprindo, por exemplo, uma prisão temporária, em uma prisão preventiva. Vamos supor que a gente prenda um chefe do PCC, ou um chefe do Comando Vermelho. Ele está cumprindo todos os requisitos de uma prisão preventiva. Ele não pode ser solto para manter a ordem pública, ele não pode ser solto porque ele vai fugir, ele não pode ser solto porque ele vai voltar a cometer crimes. E vamos supor que esse chefe do PCC queira delatar o resto da organização criminosa. A gente vai ter que soltar ele da cadeia para ele delatar? Ele está cumprindo todos os requisitos de preventiva. Ele não vai poder delatar, ele não vai poder fornecer provas contra si mesmo, não vai poder fornecer provas contra os seus comparsas, ele não vai poder desarticular uma organização criminosa, a não ser que a gente solte o integrante de facção criminosa que está cumprindo todos os requisitos de preventiva? Esse é o questionamento que eu quero fazer a vossas excelências, porque eu vejo muita gente pensando aqui, ah não, estamos pensando nos casos contra políticos, estamos pensando nos casos em que prendem um parlamentar preventivamente durante um ano, durante dois anos. Se tem abuso em prisão preventiva, o que precisa ser combatido é o abuso da prisão preventiva. É o judiciário não reconhecer que cessaram as razões para a prisão existir. Agora, se a gente reconhece que a prisão está cumprindo com seus requisitos, que o sujeito é perigoso, que ele vai fugir, que ele traz o risco para a ordem pública, que ele vai continuar cometendo crime, a gente vai soltar para ele delatar? Isso não faz o menor sentido. Nós estamos criando aqui um instrumento de blindagem de organizações criminosas. Não há como desarticular uma organização como o PCC, que hoje está pagando cursinho de direito para o sujeito prestar concurso depois para o Ministério Público, para o Judiciário, para depois disputar a eleição, sem que a gente tenha um delator, sem que a gente tenha um instrumento, um mecanismo de combate à organização criminosa eficaz e complexo o suficiente para lidar com a complexidade do crime organizado hoje. Então, o meu posicionamento está absolutamente contrário a essa urgência, justamente em razão do enfraquecimento ao combate ao crime organizado. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. tchau.